Ué? Não, agora vai acontecer. Agora vai. A gente já chegou em Salvador. Duda acelera esse carro, pelo amor de Deus. Vamos saber agora quem vai cantar a próxima música. Se fosse um carro decente, pelo menos. Mas não, é aquele Fusca 67 da Babette. Tem nada mais clichê pra acontecer, não? Não falo pros trenhos. Cuidado com comida cura em restaurante. Tem que se preocupar com ela dirigindo. Parece um trem desgovernado. Foda por cima! Fica muito louco pensar, né? O garoto que estudava na nossa sala era seu namorado. Agora é o cara mais famoso do Brasil inteiro. E assim, cara, é o que eu tenho por agora. O que você acha? Tá. Maravilhosa, cara. Termina logo essa letra. Vocês não podem perder o show de encerramento da turnê de Diggy. O maior fenômeno da música brasileira dos últimos tempos. Só sei que tem um louco tentando tirar a gente da pista. Vocês tão vendo isso? Meu carro! E aí, cadê o Diggy? A gente não tem ideia. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ver passar. Madruga na fila e nunca reclamar. Ai, essa geração Zé me irrita. Como diz um grupo de filósofos, deixa acontecer naturalmente. Marx e X. A gente tem que vergonha o WhatsApp? Ali tem que vergonha o WhatsApp. Lei tem que vergonha do WhatsApp. Você faz o Facebook. He Putz. O que é isso?